Comprei biscoitos corporais. Acreditam não, mas é o nome dessa comida sueca aqui. É feito de batata, farinha e porco. E até tem a aparência de uma colchinha. São feitas na ilha Erland. Krop significa copo e koku significa biscoitos. Para quem tem a possibilidade de visitar a ilha Erland, precisa realmente fazer isso. E para quem não sabia ainda, a família real até tem uma residência de verão que dá até para visitar um castelo tão lindo que chama-se Suliden. E olha só, a princesa Vitória, ela comemora cada ano o aniversário dela lá. Chega da história, porque agora é a hora de provar esses crococos. Está dizendo aqui que precisamos colocar água na panela, um pouquinho a sal, depois colocar os biscoitos dentro da água, deixar ferver por 10 minutos e depois está pronto para comer. Vou falar uma coisa, eu não sou um grande fã desse cheiro desses biscoitos, não. Gente do céu, eu até tenho medo de comer essa daqui. Vamos colocar água só para cobrir os biscoitos mesmo. Assim. Cara, eu estou com medo de provar essa daqui, mas vai ser bom, eu vou sobreviver. Assim. E agora, vamos colocar sala. Eu estou usando uma sala aqui do Bracir, porque as coisas do Bracir são muito mais saborosas. Olha só, a Estefanha deu essa para mim, cara, eu, eu amo. Eu amo esse sal. Cara, quando tu fazendo arroz, tu usando sazão, carne, sazão de carne, de alho, sabe? Muito bom mesmo. E agora, vamos colocar os biscoitos. Pegar o biscoito e colocar. Assim. Por 10 minutos. Em geral, você coma esses crococos aqui com geleia de mirtlo. Porém, não tinha em casa. Eu esqueci de comprar. Gente, o cheiro agora que está cozido está melhor, está melhor, graças a Deus. Eu vou falar, está muito melhor. Até bom o cheiro. Os temperos se cozinhando juntos. Mas, cara, eu tenho medo. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Vamos experimentar. Um biscoito corporais, cara. Eu acho esse nome muito engraçado. Eu não sei porquê. Bom, vamos lá. Feito de batata. 20% de pouco. Está escrito na embalagem. Farinha. E temperos. Vamos lá. Vou falar uma coisa. Não estava tão ruim como que era a minha expectativa. Minha expectativa era que, uau, vai ser muito horroroso essa aqui. Mas estava ok. Eu não estou gostando. Mas estava ok esses biscoitos aqui. Se vocês querem provar essa daqui, sai por 20 coroas. Mais ou menos 10 reais em qualquer um mercado. Supermercado aqui na Suécia. É super fácil de encontrar. Vamos terminar esse vídeo com uma pronúncia dessa comida, galera. Como que é que você pronuncia? Krop, koko. Krop que significa copo. Koko que significa boacha ou biscoito. Depende se você é carioca ou paulista. Olha só. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever aí. Tchau, galera.